Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 25 de setembro. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e participou agora há pouco da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. No discurso, que durou cerca de 15 minutos, o presidente Michel Temer reforçou a importância da redução do protecionismo para desenvolver a economia global e reduzir injustiças sociais. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro, e não na introspecção e no isolamento, que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim tem atuado o Brasil. Levamos adiante uma política externa universalista. O presidente reiterou o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Um dos compromissos assumidos é a redução de gases de efeito estufa. E o presidente lembrou que o governo tem realizado esforços para reduzir o desmatamento. O compromisso de primeira hora do Brasil com o desenvolvimento sustentável permanece inequívoco. Não faltam exemplos. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. Tem sido também intensos, senhoras e senhores, nossos esforços de redução do desmatamento. A tendência de longo prazo é encorajadora. O presidente também mencionou a tradição do Brasil de proteger refugiados. Ele destacou a acolhida aos imigrantes venezuelanos. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Com a colaboração do Alto Comissariado para Refugiados, construímos abrigos para ampará-los da melhor maneira. Temos promovido também, senhoras e senhores, sua interiorização para outras regiões do país. Emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no país. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. Mas sabemos que a solução para a crise virá quando, na verdade, o nosso país, a Venezuela, reencontrar o caminho do desenvolvimento. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração. Uma legislação moderna que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. E como disse o presidente Michel Temer durante o discurso da ONU, o Brasil tem recebido milhares de venezuelanos. E hoje ocorre mais um processo voluntário de interiorização, ou seja, a transferência desses imigrantes que estão em Roraima para outros estados do país. Uma equipe da NBR está em Boa Vista, capital de Roraima, acompanhando esse processo. E nós vamos voltar nesse assunto nas próximas edições. A transferência de hoje é de um grupo de 230 venezuelanos que serão levados a Curitiba, no Paraná, e também a Porto Alegre, Canoas, Esteio e Cachoeirinhas, no Rio Grande do Sul. E ainda sobre esse assunto, vamos ver agora uma reportagem de Luana Karen, que mostra como o Brasil tem recebido os venezuelanos. Desde abril deste ano, mais de 2 mil imigrantes foram transferidos para oito estados e para o Distrito Federal. O relato de Oswaldo emociona. O pedreiro se viu obrigado a deixar a Venezuela no final de 2017, quando a fome bateu à porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. Oswaldo participou do primeiro processo de interiorização de imigrantes venezuelanos para outros estados do país, em abril deste ano. Ele foi para São Paulo. Na mesma etapa, Yulis foi levada para Cuiabá. Eu nunca me plantei deixar a Venezuela, porque a Venezuela é o máximo. É meu país, minha família, tudo o que eu tenho, não é fácil. A transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para desafogar Roraima, estado mais afetado com a chegada dos venezuelanos que fugiam da crise no país vizinho. No auge da vinda dos imigrantes, no final de 2017 e início de 2018, estima-se que eles representavam mais de 10% de toda a população do estado de Roraima. Muitos ocupavam as praças públicas e dormiam ao relento. Com a interiorização, outra missão está sendo cumprida, a de dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser, então é feito um trabalho de sensibilização, o que é uma interiorização, quais são os abrigos, quais são as cidades que vão acolher, quais são as condições do abrigo, porque eles não conhecem no Brasil, então eles precisam saber onde fica a cidade, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Desde abril, quando o processo de interiorização começou, foram transferidos cerca de 2 mil imigrantes venezuelanos para oito estados e o Distrito Federal. Mas antes de serem transferidos, há um caminho a ser percorrido. A acolhida dos imigrantes começa em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Lá, uma estrutura foi montada para integrar os trabalhos do governo federal com os das agências internacionais ligadas às Nações Unidas. Aqueles que se declaram turistas, passam por aqui, façam o cheque normal, o passaporte, a identidade e seguem normal. Aqueles que solicitam refúgio ou residência temporária ou permanente, eles são conduzidos ao posto de triagem. Na triagem, os imigrantes passam pela avaliação das condições de saúde e recebem vacinas. A Polícia Federal checa os documentos. A Receita Federal emite documentos brasileiros, como o CPF. Há até um posto da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar para atender crianças e adolescentes. O atendimento especializado também é oferecido pelas agências internacionais ligadas às Nações Unidas. O Acnur também procura entender se existe uma necessidade específica que se possa ser identificada, para depois prestar uma resposta, muitas vezes no local, ou ativar os nossos parceiros aqui, alguns que já referi, outros da rede local de proteção, para que esses casos sejam sinalizados e haja uma resposta imediata à sua situação. A Força-Tarefa do Governo Federal conta com 16 órgãos públicos. Além de prestar o suporte aos venezuelanos, o governo também dá apoio técnico e financeiro aos estados. Entre as medidas mais recentes tomadas pelo governo, está a criação de um abrigo temporário entre Boa Vista e Pacaraima. O reforço da Força Nacional de Segurança Pública, com o envio de mais 120 homens para atuar na fronteira. E o envio de voluntários da área de saúde para o atendimento dos imigrantes. Roraima recebeu 187 milhões de reais para reforçar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no Estado. Para a assistência social, foram repassados só em 2018, 2 milhões e meio de reais pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. O acolhimento em Manaus transformou Colimar. Ela saiu da Venezuela por não ter o que comer. Chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. Agora, sonha com um futuro melhor. E é espetacular, o trato é incrível, maravilhoso. Estou contente de estar aqui em Manaus. Se é para começar nova vida no Brasil, o emprego quase sempre precisa vir junto. Dos imigrantes que participaram do processo de interiorização, pelo menos 40% estão empregados. Eles recebem a sua carteira de trabalho. E aí, então, passando por esse crivo do governo federal, eles poderão ser levados para as cidades onde tenha, em princípio, ocupações correspondentes ao perfil de formação profissional dos venezuelanos. É um processo de integração. Tem sido muito bem sucedido. Cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. Emílio e Marcos saíram de Boa Vista rumo à Brasília depois que conseguiram um emprego. Emílio é formado em turismo, mas a agência de viagens da família na Venezuela fechou. No Brasil, buscou uma nova chance e agora está empolgado com uma oportunidade em um restaurante na capital federal. Essa é a cidade que dá essa capacidade de crescer como pessoa, como profissional, formando jeito familiar e o limite é que você é quem coloca. Emprego, casa e vida nova no Brasil. Marcos está integrado e já declara amor à comida e à cultura do país. Adoro a feijoada. Aí comecei a conhecer muitas coisas. E na verdade eu vejo o Brasil, é um país tropical, amo, tem muita fauna, tem muita flora, tem muitas coisas que, nossa, são muito interessantes. E na verdade eu amo o Brasil, especialmente Brasília. E a gente volta a falar sobre a agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque. Após a abertura da Assembleia da ONU, Michel Temer se reuniu com o presidente da Colômbia. E pelo Twitter disse que no encontro eles combinaram uma visita bilateral ainda este ano para tratar de segurança na fronteira, migração e reformulação da Unasul. Ainda hoje o presidente tem reunião com os chefes de Estado dos países do Mercosul e em seguida retorna à Brasília. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo para o nosso WhatsApp. Anota aí. É o 6199-35-950-84. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.